Música Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos mostrar um passeio de bug que nós fizemos no estado de Alagoas quando a gente estava saindo de Maceió a caminho de São Miguel dos Milagres e Maragogi o passeio começa na cidade de Paripueira, litoral norte de Maceió e nos levou até a praia de carro quebrado na cidade de Barra de Santo Antônio fizemos esse passeio com Felipe do Bug na Rota e foi ele que nos levou para conhecer essa maravilha do estado alagoano e que vamos mostrar agora neste vídeo para vocês saindo de Paripueira eu passei um ano pouco pelo litoral da cidade mas não exatamente na beira-mar é por entre os coqueirais que ficam bem próximos da beira-mar e infelizmente os carros não podem andar na beira da praia mas é por uma boa causa, todo o litoral alagoano é local de desova de tartaruga marinha e por esse motivo é proibido trânsito de veículos na beira-mar saindo de Paripueira a gente pega a rodovia em direção a Barra de Santo Antônio e depois de passar por Barra de Santo Antônio pega alguns quilômetros ainda de estrada de barro até chegar na praia de carro quebrado e se você tiver de carro próprio vai ter que pagar a entrada na praia pois o acesso a esta praia se dá por uma propriedade particular não tendo acesso por outro local então se você tiver em carro próprio vai ter que pagar uma taxa para entrar antes de chegar lá na praia ainda tem uma parada no Mirante que fica em cima das falésias para admirar a vista da praia e também tirar umas fotos tem também umas barraquinhas lá que servem algumas comidas a praia é muito tranquila, um banho bom, quente e sem ondas e ela é praticamente deserta pouquíssimo movimento e bom para quem gosta dessa privacidade o local conta com algumas sombrinhas que eles alugam lá no local e algumas barracas que servem espetinhos e bebidas nós compramos uns espetinhos nesse dia aí nessas barracas mas não recomendamos pois tinha ovos de lava de mosca no dia que compramos e chegamos até a reclamar com o dono da barraca mas eles nem ligaram muito depois de um tempo na praia o passeio se encerra e a gente retorna para Paripueira onde a gente pegou o bug e existe outra possibilidade de passeio com um trajeto um pouco maior conhecendo aí um pouco mais do litoral, um pouco mais de praia para mais detalhes é preciso tratar diretamente com o Felipe é só dar um pulinho lá no Instagram dele eu vou deixar na descrição do vídeo aí e você tira todas as dúvidas e já sai com o passeio marcado quando for para Maceió e esse foi o nosso 19º dia de viagem espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco desse passeio de bug no estado do Alagoas me conta aí nos comentários se você já conhecia esse passeio aqui em Maceió fica bem pertinho de Maceió vale muito a pena para quem estiver aí pela capital alagoana e quiser conhecer um pouco mais aí do litoral norte de Alagoas valeu pessoal e a gente se vê no próximo vídeo é só isso e só fazer um seem a ser um pouquinho mais eu tejo 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 Obrigado.